Música Não quer que a mãe passe nada no teu pãozinho? Quer margarina no pão? Não? Hum? Quer? A Helena gosta de comer pão seco. A Helena acordou toda quietinha. Diziu. Mãe, ligue a televisão, por favor. Aí eu falei, ah, liguei a televisão. Daí eu perguntei se ela queria bolacha. Olha lá. Não. Eu, tu quer pão? Sim. Quer sanduíche, pão com queijo e presunto? Não. Quer pão com margarina? Não. Quer pão seco? É. Cadê o Gabriel? A Refa. É Rafa, Gabriel, não é Refa. Eu acordei. Tu acordou? Ai, que bom, filho. Vai assistir televisão ali, que é a Helena. Quer um pãozinho ou quer bolacha? É o teu vovô Romeu? É o teu vovô de cabelo cortado? É o teu vovô de cabelo cortado? Agora come teu mingau aí. Oi, gente. Vocês pediram? Então eu resolvi gravar. A rotina das crianças pra ir pra escola. Bom, eles acabaram de almoçar. E eu tô dando um banho neles agora. Estou dando banho na Helena primeiro. Helena, levanta pra mãe lavar teu cabelo. Filha. Levanta pra mãe lavar teu cabelo. Helena, tá bem sujinha, né, Helena? Tá, brincou um monte agora de manhã. Vamos lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo deles com esse shampoo aqui. Já aproveito também pra escovar o dente deles embaixo do chuveiro. Aproveitar que já tá tudo molhado ali, né? Então eu termino o banho dela ali. Ela termina o banho, né? Eu vou escolher a roupa pra eles irem pra escola. Nessa escola que eles estão agora não é necessário o uniforme. Pelo menos agora no início do ano. Porque é a escola que dá o uniforme. E eles dão lá pela metade do ano. Então até lá eles podem usar qualquer roupinha assim de andar em casa. Então eu separei umas camisetas assim mais básicas. Com leg, bermuda. Ou o antigo uniforme da escola deles também pode usar. Porque não é exigido... Não é exigido o uniforme. Pelo menos agora, né? Até tem pra comprar. Mas como eles vão ganhar... Deixa eles ganhar, né? Uma bermudinha. E uma regata pro Gabriel. De muito calor eu costumo passar um pouquinho de talco no pescoço. No sovaquinho assim da Helena. Porque ela costuma ter brotueja. Então... Ela e o Gabriel. Então... Eu passo talco pra não ficar úmido. Pra poder tá prevenindo, né? O brotuejo. Pronto. Nostante, ó. Ela já passou. Ó. Coloca a brotinha. Agora o Gabriel tem isso aqui. Vamos lavar a cabeça. Eu tô ficando bem celoso. Tá ficando bem celoso? Uhum. Essa é a ansia. Eu quero saber. Não quero dormir. O que tá acontecendo. Desculpe. Levante o braço. Levante o braço. Olha só. Tá com o dedo murcho, né? Murcho? É. Tá com o dedo murcho. Com o dedo assim. Agora, antes deles irem pra escola, eles vão juntar todos os brinquedos. Ficou tudo espalhado ali. Fizeram a maior bagunça no quarto. Arruma aí, Gabriel. Gabriel, junta os brinquedos, tá? Já vou falar pra Helena vir te ajudar aqui. Eu ia chamar a Helena pra ajudar o Gabriel lá pra juntar os brinquedos. Mas eu lembrei que eu tenho que arrumar o cabelo dela ainda. E o Gabriel, né? O cabelo dele é só pentear o da Helena. Já é mais comprido. Já demora mais pra pentear. Então, vem Helena. Helena, vamos arrumar teu cabelinho. Vou pentear, arrumar o cabelinho. Hoje eles têm que levar elementos da natureza pra escola. Então, eu peguei folhinhas. Depois eu mostro pra vocês o que eles vão levar. Ó, a Helena quer mostrar. Mostra, então. Não, não. Ah, tá. Você quer se ver? Tá bom. Ó. Fala assim, hoje a gente vai levar... Elementos da natureza. Essa é a folha da natureza. Da natureza. Folha, florzinha. Olha ali, ó. Tem pedrinha, né? Tem bicho. Tem bicho. Tem pedrinha, tem folhinha seca, tem florzinha. Não amassa muito pra não estragar. É a folha da natureza. Tá calor, né? Mas já vai ligar o ar Calorão de novo Tinha dado uns dias mais fresquinhos Já vou ligar, Helena, calma Muito calorão, muito calorão Muito calor Tinha dado uns dias tão fresquinhos Uns dias atrás Mas agora já voltou a esquentar de novo Então, já está todo mundo pronto Agora eu tô indo usar eles Gabriel juntou metade só dos brinquedos Juntou um pouco, brinca com o outro O que mais que vale a intenção, né? Junta a minha mochila A tua mochila a mãe vai te dar Quando chegar lá na escola, tá? Porque se a mãe te der a tua mochila agora Tu vai ficar tirando tudo de dentro da mochila E não pode Pronto, pode levar Não, gente, uma vez Esses dias o Gabriel veio na escola E aí ele não queria ir embora Porque tinha uma menininha lá olhando os peixes Eu acho que ele achou a menininha bonita Não sei Tava lá fazendo charme pra menina Aí eu contei lá em casa Pro Dan e pra Rafa Todo mundo achando engraçado, né? Aí agora A menininha apareceu lá Eu nem precisei falar pra Rafa Quem era a menininha, né, Rafa? Eu já saquei na hora Na hora Porque o Gabriel mudou o comportamento dele Ele ficou todo fofinho Virou a cara Corrindo A menina foi a menina aparecer E ele mudou, assim Viu? Aham Uma outra criança Nossa, muito engraçado Meu Deus Menininha, tadinha Eu acho que ela parece ser mais nova Ela é mais alta Mas eu acho que ela é mais nova Ela é do Maternal 1 Maternal 1 Então eu acho que é um ano mais nova Um ano mais nova Porque ela parece ser mais novinha Mas ela é mais alta Do que isso Ah, eu achei ela muito linda Gabriel gosta de meninas Mulheres mais altas Mulheres mais altas Ai, rapaz A hora dele achando ela bonitinha, né Que ela é bonitinha Ela é linda Ela tem o olho azul Ela quer se deparar a Helena Ela quer se deparar a Helena Não, não, não Na hora que eu vi Eu olhei pro Gabriel Ele todo bobinho Virou a cara Meninos Ele ficou olhando pra ela Dá umas olhadas pra ela Ele fica disfarçando Ele fica disfarçando Tipo Mas ele fica todo bobinho Assim, aí olha pra ela E disfarça Abraçou a Helena E olho pra ela Depois, meu Deus Oi, gente Então, correria nesse dia quente Hoje tá muito calor Muito calor E eu não tinha feito ainda As marmitinhas da semana Então eu tirei hoje pra fazer Por isso que eu não consegui postar vídeo Me perdoem Mas não consegui parar pra editar Já busquei as crianças na escola Enquanto eu busquei Enquanto ele estava na escola Eu fiz compra E comecei a cozinhar já As comidinhas As marmitinhas da semana Hoje eu caprichei Por isso que eu demorei tanto Tô umas 4 horas cozinhando Tô cansada Tô com dor nas pernas Eu tenho Mas eu fiz Bastante coisinhas gostosas E saudáveis Pra compensar A semana passada Que a gente comeu muito mal Assim Porque eu não parei Pra fazer marmita Então E teve festa de aniversário Então a gente, né Comeu um bolo salgadinho Um monte de coisa, né Que não é muito saudável E nada assim muito saudável E viveu assim Uma semana praticamente de lanches Onde tu vai, Helena? Com essa bota linda Ai Tá passeando De carrinha Hoje dei uma caprichada Aqui tem É um Como é que se fala Esse aqui? Estrogonofe de cogumelo Com pimentão É Quiabo Um monte de coisa Um monte de coisa Que só eu gosto Mas eles não gostam Porque eles nunca experimentam É Feijão Arroz Legumes É Eu cozinhei eles Mas cozinhei bem pouquinho E daí dei uma fritada Assim Meio que uma salteada Ele ficou bem crocante Ficou bem gostoso E polenta E carne De panela Fiz um franguinho assado Também E É isso aqui Agora vou ir montando As marmitinhas Ah Aqui na panela de pressão Eu tenho alguns legumes Batata Alguns legumes Cozinhando Aí aqui Eu fiz Olha a bagunça Que ficou a cozinha Gente Eu não sei cozinhar Sem fazer bagunça Porque eu quero fazer Tudo muito rápido E se eu parar Pra limpar Ou pra Eu vou ficar O dia inteiro cozinhando Então Ó Fiz polenta Esse aqui É Eu queria fazer Um estrogonofe De frango Aí eu peguei Um franguinho desfiado E fiz um estrogonofe De franguinho desfiado E Carne de panela E É esse que vai ser O nosso almoço Da semana Dessa semana Até na semana que vem Porque eu tô fazendo Pra uma semana Uns dez dias Mais ou menos Acho que vai dar E bem caprichadinho Então vamos lá Montar os pratinhos Ai Quem é novo No canal E não sabe Toda semana Eu faço Essas marmitinhas E eu monto O pratinho Assim já Pronto Como se fosse Pra comer Congelo Aí depois Pra descongelar Eu tiro da geladeira Um dia antes E Tiro do congelador Um dia antes E deixo descongelando Assim na geladeira Se eu tirar No mesmo dia Algumas horas Antes Eu deixo em cima Da pia Assim Descongelando Aí depois Eu esquento No microondas E a gente almoça E é esse O nosso almoço Porque eu não gosto De cozinhar Se bem que agora Eu tô tomando gosto Assim Porque se for fazer Ficar uma vez por semana Só cozinhando Até que é legal É cansativo Muito cansativo Mas assim É Um pouquinho divertido Que eu tô aprendendo Agora a cozinhar Poupa tempo Poupa dinheiro Porque o Dan Ele não almoça em casa Ele almoça no trabalho Então daí ele leva A marmitinha de casa Pra almoçar lá No trabalho dele Vai ficar Economiza no almoço Lá, né Porque almoçar em restaurante É muito caro Já anoiteceu Tô colocando as crianças Na cama pra dormir Helena, deita na tua cama agora Calma aí Você vai te tapar Com a cobratinha Aqui, ó O Gabriel falou assim, ó Eu vou arrasar É Eu vou arrasar Aprendeu na escola Provavelmente Deita ali, Helena Agora Helena Deita Tu também tá arrasando, né Helena Tá Tá arrasando Deita, Helena Tu quer dormir de trança? Quer dormir com essa trança No cabelo aí? Quer com a mantilha Eu tô trânsito Vamos soltar o cabelo, né Mãe Eu vou arrasar Tu vai arrasar? Eu vou arrasar Se Gabriela Eu não achei um par da mesa Dentro da meia Tu não tá arrasando Pode pegar O mistério dos pares da meia Que somem dentro da máquina Helena Tá aqui teu rabicó, Helena Agora deita Não quero ver ninguém fora da cama Deita e vão dormir Que tá na hora de dormir Só que eu quero um arro Eu quero um arro Eu quero um arro Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal O teu bicho E se inscreva no meu bicho Beijo Tchau Tchau